Bairro Aeroporto, cidade de Trisidela do Vale, aqui será o local da concentração do Circuito Bike Armazém Paraíba, que acontecerá domingo em alusão ao encerramento do aniversário da loja. Domingo, né, você que vai participar aqui desse evento, a concentração irá acontecer aqui, e aqui ao meu lado eu estou com os principais responsáveis, o Esron, que é o chefe do setor de eletro, e também o Rodolfo, que é o subgerente da loja do Armazém Paraíba. Esron, conte mais pra gente e pra população que estão nos assistindo neste momento sobre esse evento que acontecerá domingo. Amigo Santo, bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Difusora, né, é um prazer falar com vocês. É o seguinte, o evento Bike Paraíba é um evento que está acontecendo em mais de 200 cidades, não só no estado do Maranhão, mas em todas as lojas do Armazém Paraíba e em algumas filiais, e Pedreiras foi contemplado, né, juntamente com o Pedreiras, o Trisdado do Vale não pode ficar de fora. Então, a concentração vai ser domingo, a partir das 7 horas da manhã, já estamos aqui, tudo preparado, vai ter um personal aqui na saída, o circuito bike é totalmente diferenciado, é um passeio diferente de tudo, não é nada de competição, é um passeio para toda a família, o jovem, o vovô, a mamãe, o papai, o titio, todo mundo é convidado. As inscrições são até sábado na loja, então você tem que participar, se inscrever, né, na loja, participar do circuito todinho, no final vai ter sorteio de brindes e algumas bicicletas no circuito, né. As inscrições são grátis, né? Totalmente gratuitas, você não vai pagar nada, 0800, viu? Só baixando na loja lá, tem uma pessoa exclusivamente para fazer a inscrição, a concentração aqui no bairro aeroporto, o percurso com saída passando pela Avenida Rio Branco, a Rua Nova e algumas ruas de pedreiras, com encerramento no Parque João do Vado. Vai ter uma tolerância de atraso? Não, a gente, 7 horas já, para todo mundo aqui já concentrado, 7h30, 7h40 a gente já está descendo, porque devido ao nosso clima, esse verão a gente sabe que muitas pessoas sentem muito o calor, então a gente está preocupado também com isso, acompanhamento de ambulância, a 11º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras, na pessoa do Major Oliveira, do Tenente Coronel Aguiar também, já disponibilizaram uma viatura para fazer esse acompanhamento, inclusivamente também a Secretaria de Ambiente de Pedreiras, como também o Departamento de Trânsito, na pessoa do Sr. Eliabentos, e a Prefeita Vanessa Maia também, dando total apoio a esse grande evento, Circuito Bike Armazém Paraíba. E para endossar as palavras aqui do Ezron, que vai falar também sobre esse magnífico evento, que é o encerramento do aniversário do Armazém Paraíba, estamos aqui com o subgerente da loja, o Rodolfo. Rodolfo, saindo daqui do bairro Aeroporto, qual será o trajeto? Bom, bom dia a todos, como o Ezron já falou, a gente vai iniciar aqui no aeroporto, descendo aqui pela rua, pela avenida principal, pegando ali o Cuscuz, vai seguir a avenida principal de Pedreiras, a gente quer ir até o retorno da entrada da cidade, vir pelo Mbutirão e chegar até o Parque João do Vale. E esses 65 anos da Amazém Paraíba, ele vai ter esse destaque, né? Circuito Bike Paraíba, encerrando aí com chave de ouro. Como o Ezron já disse, não é uma competição, é um passeio, onde teremos brindes, teremos prêmios. Lembrando que, para concorrer, faça sua inscrição. E lembrando também que tem que estar no local, na hora do sorteio, a pessoa tem que estar presente para ganhar o prêmio. Então, se não estiver presente, não há necessidade de ganhar o prêmio. As inscrições se encerram quando? As inscrições se encerram a sábado, né? Quando a loja fechar, já é encerrado. Temos lá uma pessoa, nós já temos mais de 280 pessoas inscritas, então, queremos nós, que vai ter um sucesso total, vai vir várias pessoas aí, vem de Lago do Rodrigues, pessoal aqui de Pedreiros também, várias equipes aí, né? Se a gente citar nomes aqui, a gente vai demorar muito, então, são várias pessoas já inscritas, né? Com apoio total, como a Ezron já falou, da Prefeitura de Pedreiros do Zé do Vale e as Secretarias de Vidas. Rodolfo, de certa forma, um evento que já se tornou tradição no Armazém Paraíba? Com certeza, é o Armazém Paraíba aí, fazendo isso em várias cidades. E Pedreiros foi contemplado, e não poderíamos deixar de fora a cidade de Trisdelo Vale, né? Onde vai ser a largada e o encerramento em Pedreiros, porque o Armazém Paraíba tem essa raiz nas duas cidades, né? O Armazém Paraíba é com 65 anos de história, a cidade de Pedreiros, a loja do Paraíba é a segunda, a número 2, né? Então, já vem muitos anos aí, com esse sucesso total que o Armazém Paraíba é, e agradecemos a todos que estão no nosso apoio, e temos também nossos patrocinadores, né? Que é a Samsung, a Houston, entre outros.